Olá, boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio e esse é o Boletim Legislativo que está começando aqui na programação da TV Câmara. Tudo bem por aí? Espero que bem, viu? Vem com a gente para acompanhar a partir de agora as notícias da Câmara e também da nossa cidade. Inclusive daqui a pouco a gente fala sobre a dupla jornada da mulher. Muitas estão sobrecarregadas e depressivas, viu? Fique com a gente para entender também como saber se a sua saúde mental vai bem, tá bom? Seja você então muito bem-vindo. E hoje, lembrando, tem sessão no plenário da Câmara a partir das 4 horas da tarde e você confere com a gente alguns dos assuntos de interesse público que serão apreciados e votados pelos vereadores da casa. Um dos projetos da pauta da sessão desta quinta segue em riturgente, está sobrestando as outras matérias, ou seja, nenhum projeto pode ser votado se este não for apreciado em plenário. É a proposta enviada pela Prefeitura que prevê alterações pontuais no plano diretor, são mudanças focadas na sustentabilidade e em regras que impõem limites nas áreas de construção. Já em ritordinário, um dos projetos, este de autoria da vereadora Juliana Fraga, quer criar um programa permanente de prevenção de acidentes e violências nas escolas públicas. A ideia é instituir comissões que irão monitorar o ambiente escolar e propor programas de socialização e segurança nas escolas. Segue também a matéria apresentada pelo vereador Fabião Zagueiro, que visa instituir um programa de saúde bucal em São José para oferecer tratamento odontológico domiciliar. Fabião ainda é autor de outro projeto. É a matéria que prevê criar estacionamentos para bicicletas em locais abertos na cidade, maneira de estimular o uso de bicicletas no município. Também está na pauta o projeto de autoria do vereador doutor José Cláudio, que apresenta diretrizes para prevenir e combater o assédio sexual contra mulheres no transporte público. Doutor José Cláudio ainda tem outro projeto na pauta. A proposta é criar em São José uma rota gastronômica da comida sem glúten. Os parlamentares também devem apreciar o projeto da vereadora Dulce Rita, que estabelece diretrizes para a implantação de uma política de inclusão social para pessoas com ananismo. E segue na pauta um projeto voltado para a fiscalização dos serviços públicos na cidade. É a matéria dos vereadores Tomás Henrique, Fabião Zagueiro, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Roberto do Eleven e Zé Luiz, que institui a política de transparência nas obras públicas municipais. Outros projetos são para denominação de ruas e áreas públicas e concessão de honrarias. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E ainda sobre a Câmara Municipal, conheça a partir de agora um projeto de lei aprovado que institui no calendário oficial de festas e comemorações da cidade o Dia da Paz nas Escolas. É isso mesmo, viu? De autoria do vereador Marcão da Academia, a ideia é que a data seja comemorada no dia 20 de abril. Os cadernos deram lugar aos tablets e o quadro já não precisa mais de canetas. Mesmo com as novas ferramentas, a sala de aula ainda é a mesma. São crianças e adolescentes que precisam de um ambiente saudável e seguro para aprender. É o caso do Pedro. Para o aluno do sexto ano, além do aprendizado, a escola também é um lugar de tranquilidade. O convívio com os amigos é bem fácil, porque eu tenho vários amigos e é bem fácil de formar novos amigos, de uma boa comunicação com eles. Esse tipo de situação normalmente se consegue solucionar com a orientadora, que consegue organizar tudo certinho e também com os pais, que sempre tentam orientar os filhos sobre o que é certo. Hoje em dia, as escolas enfrentam um novo desafio. Criar um ambiente sem conflitos e emocionalmente seguro para os alunos. Por aqui, são mais de 1.500 estudantes, de 7 a 17 anos. O coordenador pedagógico explica que o ambiente escolar representa grande parte da vida social deles. Portanto, além da formação como aluno, também é preciso incentivar a cidadania. Principalmente com a criança e com o adolescente, a gente precisa trabalhar no micro. Primeiro, o ambiente dele em sala de aula, a convivência dele em sala de aula. E, consequentemente, ele vai crescendo, vai expandindo esse sentimento, essas boas práticas, essas habilidades socioemocionais que estão atreladas a uma cultura de paz e tornando-se multiplicadores na sociedade, no ambiente em que ele convive. Mas nem todos vivem uma experiência tão positiva. Nas escolas públicas do estado, uma pesquisa mostrou que 48% dos estudantes já sofreram algum tipo de agressão. E 69% dos alunos consideram haver um nível médio ou alto de violência no ambiente escolar. Realidade que pode ser alterada a partir de um projeto de lei aprovado na Câmara que cria o Dia da Paz nas escolas. A matéria, de autoria do vereador Marcão da Academia, quer instituir uma data especial no calendário escolar para promover ações de respeito e harmonia entre os alunos, professores e familiares. Quando vem um projeto desse de paz nas escolas, é mais um projeto que vem na ajuda no combate à violência e mostrar a verdadeira noção do amor. É o amor que vai ajudar muito isso, é mostrar a caridade, a fraternidade, o apoio um com o outro. E a gente tem que fazer isso gerar cada vez mais. Não é que uma vez isso vai acontecer, mas a todo dia, a todo momento, mostrar a educação nossa, a conscientização, ele é diário. Não é apenas faz uma vez e acabou. Então a gente tem que começar a fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que a Secretaria Municipal de Educação já começou várias ações assim. E aqui na Câmara, a gente criando projetos que fomentem e fortaleçam cada vez mais esse trabalho. De acordo com o projeto, o dia 20 de abril foi escolhido para receber a data. E como aponta a justificativa da proposta, é fundamental desenvolver valores e capacidades morais nos estudantes para evitar casos de violência. Todas as ações que vai para dar oportunidade ao jovem a querer ser algo na vida, ser alguém, a desenvolver alguma coisa para o próximo ajuda, porque ele tem que entender a importância que é dele ser bom para o outro, né? Ele se colocar no lugar do outro, o que ele gostaria para ele. E a educação é o melhor local onde você traz isso para os jovens, para as nossas crianças. Nos últimos meses, os ataques e ameaças a escolas em todo o país despertaram atenção para problemas de socialização e saúde emocional dos jovens. Sendo assim, o coordenador pedagógico explica que uma data dedicada ao assunto permite que toda a população possa participar de uma discussão como essa. Trabalhar a paz, obviamente, precisa ser algo desenvolvido todos os dias, seja do calendário escolar ou do calendário civil. Mas ter um marco no calendário escolar faz com que professores e instituições de ensino intensifiquem o planejamento de atividades específicas para esse momento. E isso, com certeza, acaba aí desenvolvendo na proposta como um todo do ano escolar. Para o vereador Marcão, além de medidas de segurança, a onda de violência em instituições de ensino também trouxe a necessidade da promoção da cultura da paz. Aqui nós vamos fazer um dia da paz, vamos fazer um dia de conscientização, da importância de levar a paz, a harmonia, a fraternidade, a união. Eu tenho certeza que a partir dos próximos anos, todo 20 de abril, nós vamos ter ações nas escolas municipais, vão levar para várias outras ideias em outras escolas, em âmbito estadual, particular, que a gente possa fazer. E outro assunto que também é discutido aqui na Câmara Municipal são as políticas públicas voltadas para a mulher, que está cada vez mais sobrecarregada. Estou falando da dupla jornada. Hoje, nós, mulheres, assumimos inúmeros papéis na sociedade, acumulamos múltiplas tarefas, o que tem afetado mais a saúde mental. Confira a partir de agora todos os detalhes dessa história na reportagem. Hoje, a Bianca ainda se recupera do período em que se afastou do trabalho por causa de um esgotamento mental. Foi há menos de um ano. A pressão no emprego, as longas jornadas e a cobrança do chefe desencadearam uma crise de ansiedade. Literalmente, fui parar no hospital psiquiátrico. Eu cheguei um dia em casa chorando muito, na cama, deitada. Minha mãe viu a situação que eu fiquei, que eu estava. Eu falei, Bianca, não dá mais para esse jeito que você está. Se você precisa de ajuda, eu vou te levar no hospital. E no dia seguinte, ela me levou e ali eu fui diagnosticada mesmo, com um transtorno de ansiedade, início de depressão. Na ocasião, eu expliquei todo o contexto que eu vivia, de muita pressão no trabalho, de excesso de carga horária, pressão psicológica, moral, também questão de assédio, que é uma questão, assim, muito delicada, que eu sofri também, que tudo isso juntando, explodiu. Ela lembra que no fim do dia de trabalho, chegava em casa exausta e mal tinha vontade de comer. Foi então que percebeu que algo não ia bem com a saúde. Tudo eu comecei a desleixar, porque eu só focava no trabalho, trabalho, trabalho. Então, o resto das coisas, eu não dava atenção para a minha família, círculo de amizade, me afastei de todos, praticamente, porque eu não queria mexer no celular. Então, eu fiquei uma pessoa muito mais reclusa, quieta, depressiva mesmo. E a Bianca faz parte de uma estatística, segundo os dados do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial da Saúde, as mulheres têm o dobro de chances de desenvolver doenças relacionadas à saúde mental em relação aos homens, principalmente quando a gente fala em dupla jornada. Essa realidade foi revelada numa pesquisa do Ministério da Saúde, que mostrou que 11,3% dos brasileiros tiveram depressão em 2021. E desse total, as mulheres foram maioria. A OMS ainda aponta que as mulheres ainda apresentam fatores biológicos e sociais que resultam em mais transtornos mentais. Sintomas físicos, como gastrite, bruxismo e até queda de cabelo podem ser sinais de atenção para o problema. São jornadas que, se a gente parar para pensar, parece que quase nunca se acabam, né? Se encerram. Por quê? Porque eu durmo já, antes de dormir, eu já organizo o outro dia, já organizo meus filhos, o almoço, tudo, meu trabalho, respondo e-mail, já durmo pensando nos problemas e acordo já sabendo que eu tenho uma agenda cheia de compromissos, de responsabilidades, de preocupações, porque a gente se preocupa. A gente não deixou de ser cobrada de ser uma boa esposa, o que, como você tem que se vestir, como você tem que se comportar. Então, a gente tem esse papel social muito marcado ainda e a gente só vai adicionando papéis. Então, além de eu ser uma professora boa, eu preciso também estar bonita, dentro do que a nossa sociedade considera bonita, para eu ser considerada que eu estou cumprindo o meu papel social de forma boa. Hoje, as mulheres já tiveram muitas conquistas, mas ainda são vistas de forma diferente em relação ao homem. Para esta socióloga, o ideal é que as pessoas sejam julgadas pela capacidade e não pelo gênero. Hoje que existe um questionamento muito grande. A gente sabe que as pessoas são competentes na sua profissão pelo que elas aprenderam, pelo que elas estudaram, o quanto elas se dedicam. É isso que a gente tem tentado defender, e não por causa do seu gênero. Não porque eu sou mulher, então eu sou destinada a ser pedagoga e você cuidar das crianças pequenininhas. E para evitar as doenças mentais, a psicóloga reforça que é preciso investir no próprio bem-estar, com atividades e hábitos saudáveis que cuidem mais da saúde do corpo e da mente, assim como fez a Bianca no processo de recuperação. Quando eu passei a cuidar de mim, assim, da minha aparência, né, de coisas básicas, de cuidar da minha saúde, de não ficar tanto me culpando, de ter uma rotina mais leve, de sair do ambiente que eu estava, aí foi dando aquela limpeza, sabe? Pensar quais são as atividades que eu faço, as funções, o que eu assumi como responsabilidade para mim que eu poderia delegar para alguém. Como eu posso descansar sem abrir mão, né, desses compromissos? Como eu posso descansar? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Tá, mas precisa caber você. No seu tempo, precisa caber você. Na Câmara Municipal, as vereadoras defendem políticas públicas para trabalhar a prevenção e cuidados com as mulheres na cidade. A gente tem visto cada vez mais mulheres passando por depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, precisa, sim, a gente estar atento a essa situação. Nas UBS, tem que ter esse olhar em uma equipe multidisciplinar, psicólogo, ou atividades que possam auxiliar essa mulher. Palestras é importantíssimo, né, você falar sobre isso, você fazer com que a mulher também exponha o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. Nós temos aqui várias ONGs, grupos, que trabalham nesse sentido com as mulheres. As mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho, né, ela trabalha em casa, ela trabalha fora, tem que cuidar da lição dos filhos. Infelizmente, falta políticas públicas do ponto de vista da saúde mental, né, infelizmente falta muito, né, porque a saúde mental, você tem ali ela, do ponto de vista da saúde, uma visão muito ortodoxa, né, e hoje a questão da depressão é uma realidade mundial que está acontecendo com as pessoas. A psicóloga ainda lembra que com a rotina agitada e as diversas tarefas o importante é priorizar o que estiver ao alcance. E se não der, está tudo bem, não precisa fazer o ideal, é só fazer o que é possível em cada situação. O que é possível fazer hoje para que a sua vida melhore, para que a sua sensação de bem-estar melhore? É, acho que cabe essa reflexão porque no possível já faz grande diferença. E agora a gente fala sobre o incentivo à cultura. Uma consulta pública coletou propostas da população sobre a lei complementar conhecida como Lei Paulo Gustavo. A legislação foi criada para fomentar projetos culturais e garantir ações emergenciais em consequência da pandemia. As propostas coletadas serão avaliadas e a gente vai saber agora quais são as próximas etapas desse processo e quem traz as informações para a gente é o repórter Paulo Ricardo. Conta aí, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Sandra. Boa tarde e também boa tarde a todos os telespectadores do Boletim Legislativo. Tem notícia boa para o setor da cultura aqui em São José dos Campos. A Lei Paulo Gustavo, que foi criada para poder reduzir os impactos sociais e econômicos que o setor da cultura teve durante a pandemia de 2019, está em fase de construção aqui em São José dos Campos. A Fundação Cultural realizou uma consulta pública para poder ouvir os agentes culturais e agora a gente vai trabalhar as próximas etapas dessa consulta pública e também de como que vai ser a construção desse plano de ação. E quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente é o Tom Freitas, ele que é o presidente da Fundação Cultural aqui de São José. Tom Freitas, boa tarde. Para a gente poder começar, quais que foram as propostas recebidas durante essa consulta pública? O balanço que vocês têm? Boa tarde, Paulo. Realmente foram 140 propostas, sugestões de toda a população, propostas muito pertinentes, muito interessantes do ponto de vista da construção desses editais. Propostas de criação de cineclubes, propostas de criação de obras artísticas, como documentários, filmes de ficção, animação. Foram diversas propostas, mais especificamente do setor do audiovisual, que o artigo 6º tem um recurso de 3,8 milhões, especificamente para a área do audiovisual. E o artigo 8º tem um recurso de 1,5 milhão para as outras áreas. Então recebemos de outras áreas também propostas de criação de espetáculos, de circo, de teatro, de dança, de música. Várias propostas que a gente vai estar apresentando agora nas próximas semanas para a população para continuar este diálogo e essa consulta pública junto à população. Perfeito. E agora também, quais que vão ser as próximas etapas e ações na construção desse plano de ação para a Lei Paulo Gustavo? Olha, o governo regulamentando, saindo do decreto de regulamentação, a gente tem 60 dias para construir o plano de ação e inscrevê-lo na plataforma do governo federal. Então faz parte, essa consulta que nós fizemos e esses diálogos que continuaremos junto à população, faz parte desse processo. Então a gente constrói os editais nessas áreas específicas do audiovisual e dos outros setores também, constrói os editais, inscreve o plano de ação de como será aplicado esse recurso aqui em São José dos Campos, o governo federal aprovando o nosso plano de ação, chega o recurso, a gente lança os editais e a população pode estar escrevendo, a classe artística pode estar escrevendo seus projetos de criação de documentário, de filmes, de exibição, de cineclubes e das outras áreas também, como carnaval, cultura popular, teatro, dança, música, circo. É fantástico esse recurso, a gente espera que realmente ele fortaleça o setor criativo daqui da cidade e ainda este ano, se tudo der certo, aguardamos a regulamentação, mas este ano ainda lançaremos esses editais. Está previsto para que São José dos Campos receba 5 milhões e 300 mil reais. Como que vai ser feita a aplicação desses recursos? Você já tem também uma previsão? Temos sim. Inclusive a própria lei, ela já sinaliza no artigo 6º, investimentos tanto na produção, na formação e na difusão, do audiovisual especificamente. Já o artigo 8º, ele já é para todas as áreas que não o audiovisual, então vai chegar aí nas outras áreas artísticas. Então a gente espera realmente que esse recurso fortaleça o setor criativo a gente não quer somente distribuir esse recurso, a gente quer que ele realmente fortaleça o setor, então para isso a gente vai trabalhar em eixos específicos como formação, concursos, capacitação para o setor, produção, para que esse artista produza, crie as suas obras artísticas, e difusão, que seria para chegar na população. Quem ganha é a população joseense como um todo, porque a contrapartida social desses projetos é que seja gratuito para toda a população, a população vai poder acessar esses filmes que foram produzidos, essas obras artísticas de forma gratuita, assim como o setor artístico foi tão afetado no período da pandemia, e que agora retoma com toda a força, onde os artistas e produtores terão recursos para criar a sua produção, para poder trabalhar e desenvolver da melhor forma possível esse patrimônio artístico, cultural daqui de São José dos Campos, que é extremamente importante para a construção de uma sociedade igualitária, humana, então a gente está com muita expectativa para que esse recurso fortaleça o setor. Perfeito, muito obrigado Tom. Então, Sandra, para todo mundo que produz cultura em São José dos Campos, fique atento no site da Fundação Cultural para acompanhar o lançamento desses editais que vão surgir a partir da criação e aplicação desses recursos da lei Paulo Gustavo. Um forte abraço, devolvo para você aí na redação. Legal Paulo, muito obrigada, viu, pelas suas informações. E agora a gente segue com prestação de serviço aqui no Boletim Legislativo, confira as vagas que estão disponíveis no Pate de São José dos Campos. O Pate Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, assistente administrativo, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar mecânico de refrigeração, banhista, tosador, caseiro, consultor de vendas, controlador de acesso, coordenador de atendimento, copeiro, corretor de imóveis, cortador de tecido, costureira, costureira de máquina galoneira, cozinheiro, educadora infantil, eletricista, eletricista de automóveis, encarregado de obras, engenheiro civil, jardineiro, leiturista, marceneiro, maceiro, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, mecânico de motor a diesel, mecânico montador, montador, motorista, carreteiro, oficial de cozinha, operador de escavadeira, operador de monitoramento, operador de refeitório, operador de rolo compactador, operador de supermercado, operador de telemarketing, operador de vendas, padeiro, pedreiro, serralheiro artístico, soldador, supervisor de organização e método, supervisor técnico, técnico em compressores, vendedor de loja, vendedor externo, vendedor microempreendedor individual, vendedor projetista de imóveis, vigilante, ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing e atendente de lanchonete. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E hoje é quinta-feira, tem gente que já começa a se programar para as opções de lazer no fim de semana, né pessoal? Então, confira tudo que a gente separou para te ajudar. Hora da Agenda Cultural, aqui no Boletim. O Centro Ambiental e Cultural Eduardo Bonetti realiza nesta sexta-feira o Concerto Maria Mater, uma homenagem às mães. A apresentação será às sete da noite, na Capela Sagrado Coração de Jesus, no Parque Vicente Naranha, com um repertório que mescla músicas barrocas europeias e obras do Patrimônio Musical Brasileiro. O concerto gratuito contará com a participação especial da soprano francesa Eleonore Marmoré e do cravista joseense Vitor Barbeiro. Ainda nesta sexta, às oito da noite, a Companhia Teatral Cia de Dois apresenta no SESI a peça Moby Dick e os Caçadores de Baleia. O espetáculo conta a história de três palhaços marinheiros à deriva em alto mar e relembram as histórias de seu capitão, cuja sede de vingança os levou a uma jornada perigosa com um único objetivo, caçar Moby Dick, a baleia que arrancou sua perna e o arrastou para as profundezas do mar. A apresentação é gratuita, mas é necessário reservar o ingresso no site do SESI. Neste sábado, a Companhia de Circo Coloré apresenta o espetáculo Itinerantes, com cenas de coreografias, acrobacias e malabarismo. A apresentação aborda o trânsito de pessoas e situações vivenciadas no Terminal Intermunicipal Frederico Ozanã. O título Itinerantes faz referência às vivências dos circos de lona itinerantes. A apresentação gratuita será às sete da noite no Cine Santana. E neste fim de semana acontece a tradicional Festa do Mineiro. A vigésima primeira edição será nos dias 13 e 14 de maio no Pavilhão Gaivotas, no Parque da Cidade. Serão dois dias de shows musicais, barracas de artesanatos, brincadeiras para as crianças e muita comida típica. A programação completa está no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Neste domingo, Dia das Mães, a cantora Fernanda Santos se apresenta às dez e meia da manhã no Parque Vicentina Aranha. O show promete muita MPB com releituras de clássicos como Elis Regina, Tom Jobim, Chico Buarque, entre outros. Vai ser lindo, conto com a presença de todos vocês nesse domingo tão especial. Levem seus familiares, suas mamães, seus amigos, chama todo mundo. Espero vocês, domingo, dia 14, Dia das Mães, no Parque Vicentina Aranha. Até o final do mês, o Cine Santana realiza a mostra 30 Anos de Jurássica, com a exibição do Mundo dos Dinossauros. As sessões são gratuitas. Os filmes serão exibidos às três da tarde e às sete e meia da noite. E antes da gente encerrar o jornal, tem as informações da previsão do tempo para hoje e também para esta sexta-feira. Dá só uma olhada. Amanhã desta quinta-feira amanheceu nublada com uma leve garoa e agora à tarde a expectativa é de que o sol volte a brilhar com a diminuição das nuvens. No entanto, há uma pequena possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima é de 24 graus e a mínima de 17. Na sexta-feira, a temperatura deve cair um pouco. A máxima fica em 22 e a mínima em 14 graus com alguns períodos de sol e sem previsão de chuva. E assim a gente termina o Boletim Legislativo de hoje, pessoal. Obrigada aí pela sua parceria, viu? Mas continue com a gente na programação da TV Câmara. Lembrando que a partir das três e meia da tarde tem um tramitando, tá bom? Então, amanhã a gente se encontra no Semana Legislativa. Até sexta. Beijos. Tchau. Tchau.